Hoje, Dia Internacional da Mulher, é uma data para lembrarmos das histórias, das lutas e das conquistas das mulheres ao longo dos anos. Avançamos muito, mas ainda temos muito por fazer. Estamos trabalhando para que mulheres e meninas possam viver em paz, sem violências. Para que todas as mães de família possam prover o sustento dos seus filhos. Para que todas as nossas meninas cresçam mulheres empoderadas, conscientes de seus direitos e exercendo a efetiva cidadania. Para que as mulheres ocupem cada vez mais espaços de poder. Porque lugar de mulher é onde ela quiser. E a todas as mulheres sumatogrossenses, meu reconhecimento pela contribuição de vocês no desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. Um feliz Dia da Mulher a todas nós. Um feliz Dia da Mulher. Um feliz Dia da Mulher. Semớm Matheनide.